Atenção! Esse vídeo é uma dublagem feita por puro divertimento. O conteúdo de origem está no primeiro link abaixo. Não deixe de dar seu apoio ao criador original. Espero muito que você goste. E aí, você tem jogado uns negócios bacanas ultimamente? Tipo, além de Among Us? O quê? Quem? Quem eu sou? Stoner, me ajuda... Ok, ok. Só fica calmo, Stoner. Vai dar tudo certo. Tudo vai ficar... Não, nada disso é real. Nada disso é real. A verdade é bem real. Obrigado. Muito, muito obrigado. Devo dizer, Queijinho, esse foi o trabalho de impostor mais impressionante que já testemunhei. Tipo, mano, o seu trabalho foi coisa de profissional. Adicional. Apesar de que eu não sei se eu ainda tô ligado à realidade, sabe? Legal. Outra vitória pro Queijinho. Todos a favor de reverenciar o Queijinho se curvando até alguém nos parar fisicamente, digam eu! Eu! Somos indignos! Somos indignos! Ora, 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 player. Está se recusando a se curvar perante seu rei? Desde quando você é rei? Mano, o que que é... Ah, tá, você deu pro Rei Queijinho. Ah, tá de boas. O que é dizendo, player? Não é só porque você ganhou que eu vou me curvar perante você, né? E já fica sabendo. Só espera alguém mais legal e mais habilidoso aparecer que eles esquecem você, ó. Num dois. Claro que você é um player. Lembra do que eu tô dizendo, Queijinho. Essas pessoas são só seguidores. São cordeiros, basicamente. Cordeiros! Olha, eu vou dizer pra tu. Pra alguém que tem chifras de cordeiro, de verdade, achei bem ofensivo. Ah, opa. Desculpa. Oi, aí, coleguinha. Ai, meu Deus. Essa é a coisa mais adorável que eu já vi nesse mundo todo. Hip, hip. Uh-hah. Hip, hip. Uh-hah. Hip, hip. Uh-hah. Gente, vem cá ver o robozinho. Ah, quebrei meu queijo prato. Não querendo faltar com respeito com a vossa pessoa, mas como um ser de chifras como você, conseguiu um robô tão bonitinho como este. Então, tipo, eu só comprei a DLC. Oh! Meu nome é Chifrudo. E vai lá, diz seu nome pra eles. Me desculpe, ele é um pouquinho tímido. Nunca jogamos um jogo como este antes. Tá tudo bem, maninho. Nós não vai te machucar. É, só queremos conversar. Vai em frente. Fala seu nome. Meu nome é Grady. Mas como é simpático. Ai, meu Deus, como ele é fofo. Eu só quero morrer agora. Gente, gente. É, eu sou o queijinho. É, vocês lembram. Calado, queijinho. É, cala a boca aí. Chapéu. Eu quero chapéu. Lurie, cadê a educação? Eu quero chapéu. Por favor. Ah, é impossível dizer não a isso. Aqui está. Ficou chavoso, robozinho colega. Sim, o chapéu ficou muito melhor em você do que no The Gentleman. Oh, é um ultraje você dizer tamanha blasfêmia em minha presença. Mas eu concordo com você. Todo mundo separa. Mas cuidado com o Glary porque ele é pequenininho e facilmente pisável. Pequenininho. Oh, podiota. Eu vou te destruir. E quando eu fizer isso, todos vão me amar de novo. Eu acho que não é assim que funciona. É claro que é assim. E o que você sabe sobre amor e adoração? Ninguém nunca amou você? Ei. Ah, vê se cresce, player. Agora vamos lá. Eu vou precisar de você para o meu plano malvado dar certo. Tu quer tentar, Glary? Trabalho exemplar. Meu Deus, você foi muito bem. É claro que você é o maestro em jogar o lixo fora, amigão. Você está vendo isso, player? Aquela coisinha de nada só puxou uma alavanca. E parece que ele inventou o queijo, sei lá. Eu sei puxar uma alavanca também. Olha. Opa. Bom trabalho, queijinho. Agora a gente nem consegue olhar para eles. Não importa, player. Eu já sei muito bem o que eu vou fazer. Eu só preciso de uma distração. E tem que ser algo tão sutil, tão planejado, que não vai levantar nenhuma suspeita. E o que você pretende fazer? É isso aí, Glary. Destrua os asteroides. Nesse ritmo, você vai virar um tripulante logo, logo. Vai sim. Vai sim. Eles crescem tão rápido. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou ser bem sincero, player. Eu não estou entendendo o que eu estou olhando agora. Obrigado, obrigado. Eu vou estar disponível a semana toda. Mano, o cara aqui está morto, velho. Ai, meu Deus. Alguém matou o veterano? Com certeza matou o queijinho. Mas quem foi? Confesse. Vocês todos estavam me vendo fazer minha performance. Com certeza não fui eu. Mesmo que seja um desejo de todos ver o player perder novamente, tenho que concordar com ele. Com certeza alguém aqui deve ter visto alguma coisa, né? Oh, queijinho. Gente, pelo amor, né? Esse robô deve ter um parafuso faltando. Sim, mas por que acha que é o cabeça de queijo? Cabeça, queijo, ventilação. Ah, qual é? Em quem vocês vão acreditar? Em mim, o seu melhor amigo queijinho nessa torradeira sobre rodas aí. Ah, nem tem mais por que eu jogar agora. O que eu vou poder fazer? Matar todo mundo sozinho? Eu, o perdedor mestre? Vamos lá, player. Você tem que acreditar em você mesmo. Você consegue. Você acha mesmo? É claro que eu acho. É sua chance de calar a boca desses idiotas. Você é um campeão. Você está certo. Eu sou um campeão. Agora vai lá assassinar todos os seus amigos. Isso! Que papo de assassinar tudo isso aqui? Oi, mamãe. Você ouviu assassinar? O que eu queria dizer... Na verdade, era as calhas lá. As calhas lá? É, calhas lá. Você já percebeu que a Skelde não foi construída com calhas nas laterais? Assim, não tem um fluxo direito de água e pode acumular no telhado. Dessa forma, a gente vai criar goteiras. Você já imaginou se uma criança escorrega? É verdade. Eu não posso deixar meus filhos brincando num ambiente tão perigoso. Eu vou ter que dar uma de Karen e mandar um e-mail pra Ineslot. Porque eles consertem isso. Ufa, essa passou muito perto. Tá, só tenho que matar mais três. Stoner? 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 Nossa, esse daí já tá em outro plano. Isso é perfeito. Ai, não. Eu espero que ninguém tenha ouvido isso. O que diabos foi isso? Oh, céus! Player! O que você fez? Ah, é... É... Não, não é o que parece, eu juro. O ventilador, ele caiu sozinho. Então como explica o buraco de bala? Ah, isso... É... Eu sei o que tá pensando. Já faz 15 segundos? Ou 25? Pra ser franco, com todo esse alvoroço eu já nem sei mais. Agora você podia só reportar o corpo e falar pra todo mundo que fui eu. E ganhar o jogo. Mas se esse tempo já tiver passado, eu explodo sua cabeça. Então você tem que se fazer uma pergunta. É meu dia de sorte? Eu não é. Vagabundo. Nossa, isso tá saindo bem melhor que o esperado. Agora só tem o capitão e aquele chifrudo faltando. Bem? É, ou vai ou racha. Meu Deus! Só tem três de nós? Seja lá quem for o impostor, deve ser muito bom nesse jogo. Então isso já me desqualifica, né capitão? Eu sou muito ruim. Ah, com certeza é. Mas isso significaria que ou sou eu, não sou, ou é o dono do Glary. Tu sabia que eu tenho nome, né? Queto cabrito, eu não falo europeu. Agora quero ouvir o robô. Meu nome é Glary. Com certeza é. Agora quem é o robôzinho? Glary. Glary, me diga. Você viu o cabra malvado matar alguém? Mestre, matar. Viu? É uma confissão. Quieto, homem. Não deixou o robôzinho terminar. Continue. Mestre, matar. Ninguém. Player. Impostor. Ah, não, não. Não, não, não. O player é horrível nesse jogo. Então ele não tem como ser o impostor? O que significa? Que, meu Deus. Eu sou o impostor. Capitão. Mas, mas... Não, você está certo. Com certeza um de vocês está mentindo. Mas em quem eu acredito? No meu melhor amigo ou na coisa mais adorável que eu já vi no mundo inteiro? Eu sei que você vai fazer a escolha certa. Tá tudo bem. Glary te ama. Não, eu não vou conseguir. Eu vou fazer algo inimaginável. Vou apertar no skip. Também vou skipar. Nossa, é a primeira vez que isso acontece no jogo. Acho que subestimei o que o capitão faria por mim. Mas tanto faz. É a minha chance de finalmente ganhar. Uh, falando nisso. Pera, cadê o robô dele? Ah, não importa. A vitória é minha! O quê? O que acha que está fazendo, player? Glary? É você? Abre as portas pra mim. Infelizmente, não serei capaz de o fazer, player. O quê? Por quê? Essa missão é importante demais para permitir que você o perfira. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Glary! Glary, me ajuda! Tive sorte que seus amigos me ensinaram a usar essa máquina mais cedo. Tá bom, Glary. Eu prometo que não vou gritar mais com você. Só me coloca de volta na nave, por favor. Leon, essa conversa não traz mais propósito para mim. Adeus. Espera, espera! Não! 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 O que estou? Não! Não! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti